Você sabia que existem três cuidados essenciais que você precisa ter ao preencher a sua declaração através da declaração pré-preenchida para não cair na malha fina do imposto de renda? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Você precisa sim tomar bastante cuidado. O próprio governo alerta a declaração pré-preenchida, ela pode ser acessada através da conta gov.br no nível ouro ou prata. Você baixando vai facilitar, mas o primeiro cuidado é o seguinte, olha, você só vai ter acesso a partir do dia 15 de março e, portanto, você terá menos tempo para fazer a sua declaração de imposto de renda. O outro detalhe que o governo também alerta, você vai buscar a base no governo e hoje tem uma reestruturação que o governo fez na ficha de bens. Esses dados pode ser que venham com inconsistência, você precisa validar todos esses dados, pois o governo não se responsabiliza por este dado. Você é o responsável pelo envio das informações. E este ponto não se atém até a só bens. Você precisa também avaliar as questões relacionadas aos rendimentos tributáveis. As fontes pagadoras, elas enviarão para você o seu informe de rendimento e você deve confrontar esta informação com o que está na base da receita. Se perceber se existe algo diferente, você deve entrar em contato, como, por exemplo, se você recebeu o seu informe de rendimento dos seus salários e percebeu que as informações são diferentes na base da receita, você deve entrar em contato com a empresa para que ela possa verificar se há necessidade de fazer uma retificação. Caso contrário, você pode cair na malha fina do imposto de renda. Outro fato importante é que você deve ter informações daquilo que você paga também dos informes relacionados aos pagamentos, como, por exemplo, as despesas com instrução de suas ou dos seus dependentes e até mesmo as despesas médicas que têm mais frequência de erros em relação a estas informações. Se você perceber que lá na base do governo tem valores menores ou maiores do que você recebeu, o que você tem recibo, o comprovante ou nota fiscal, você deve entrar em contato com esta clínica ou com este profissional para que ele possa também verificar se ouviu algum erro e retificar. E desta forma você vai eliminar os riscos de cair na malha fina do imposto de renda. Lembre-se, a declaração pré-preenchida é uma boa alternativa, mas não exime a necessidade de você ter muito cuidado, controle e também verificação para fazer a sua declaração e impedir que ela caia na malha fina do imposto de renda e trazer uma série de aborrecimentos para você. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp ou do Facebook. Vamos espalhar este conteúdo para todo mundo. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te ajudar no imposto de renda.